Olá, nesse vídeo que a gente está trazendo hoje para o canal do Educan, eu queria dar algumas dicas, na verdade uma dica principal para as pessoas que são praticantes de artes marciais e querem ter mais informações sobre essas artes marciais e vão estudar pela internet. Esse vídeo, ele vai dar algumas dicas sobre como utilizar a Wikipedia para isso, né, Wikipedia. E eu vou tentar comparar, vou pegar como exemplo o verbete artes marciais chinesas, né, o Shui em português e Chinese Martial Arts em inglês, para mostrar também algumas diferenças, né, que a gente acaba observando no conteúdo em português e em inglês sobre essa temática na internet, na Wikipedia em particular. Estou introduzindo esse vídeo aqui, né, antes de eu passar para o que eu já gravei anteriormente. Só para fazer uma pequena correção, né, no meio lá do vídeo eu digo que na palavra Confúcio, né, Confútsu, já estaria presente a palavra Kung Fu, né, mas é outro Kung Fu também. Eu falei palavra, mas eu expressei mal, é o som somente, Kung Fu, né, porque é outra palavra, não é o mesmo Kung Fu das artes marciais, tá, que está na palavra Kung Fu. Mas vocês vão entender lá, né, quando chegar nesse ponto lá da explanação, porque que esse tema acabou entrando, né, nessa discussão, tá. Então eu espero que seja útil esse material e quem quiser conversar a respeito, como sempre, né, sabe nós estamos às ordens de todos os interessados e de todas as interessadas. Um grande abraço. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou professor do Instituto de História da Universidade Federal de Berlândia e coordeno o laboratório Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral, né, o EDUCAM, que tem seu canal no YouTube e se você chegou a esse vídeo, provavelmente você está exatamente nesse canal do nosso laboratório. O objetivo do vídeo hoje, é um vídeo curto que eu queria apresentar aqui, deixa eu voltar para a tela, para o início aqui, é uma dica de estudo para aquelas pessoas que são praticantes de artes marciais, sobretudo, e que têm interesse pelo estudo a respeito da sua atividade, da sua prática, né, não estou falando aqui aqueles profissionais, né, que estudam isso, né, de uma maneira mais acadêmica, né, mas eu digo sobretudo para aquelas pessoas que são os curiosos, né, os praticantes, que querem saber mais sobre aquilo que eles praticam. Uma ferramenta muito importante, que hoje a gente não tem como fugir mesmo no mundo, mesmo no mundo acadêmico a gente usa, né, bastante, são as enciclopédias, né, a gente sempre usou, na verdade, né, desde quando as enciclopédias foram inventadas, né, lá no século 18, elas são muito úteis para determinadas funções, né, em estudos, e até hoje são, e a Wikipédia, né, eu vou falar um pouco desse recurso hoje da Wikipédia, ela é uma enciclopédia, uma enciclopédia que tem muito valor para a gente, que quer buscar informação, sobretudo quando a gente quer buscar informação, isso é o importante, né, que eu queria enfatizar, né, não se busca qualquer tipo de conhecimento numa enciclopédia, né, o tipo de conhecimento que se busca na enciclopédia é a informação, né, é o dado, né, e a gente sempre quer buscar dados que sejam dados corretos, confiáveis, né, e aí entra talvez um desafio para quem usa uma ferramenta como a Wikipédia, né, que é uma enciclopédia livre que todos podem editar, ou seja, é um wiki, né, o wiki, o conceito de wiki na internet é um texto colaborativo, que vários autores podem alterar esse conteúdo conforme as regras, né, que são estabelecidas aí no caso de uma plataforma, né, como é o caso da Wikipédia. O que eu queria tratar hoje é como que essa ferramenta, ela pode ser usada para aquelas pessoas que querem conhecer mais sobre a sua prática marcial. Primeira coisa, use a enciclopédia, use a Wikipédia, não há problema em usar, né, não é vergonha utilizar, né, só não use para aquilo que ela não serve, ou seja, para construir, né, ou para já ter acesso a algo que você entenda como já uma construção de um conhecimento definitivo, com argumentos, né, não é isso que a enciclopédia traz, né, a enciclopédia, no caso aí a Wikipédia, ela traz informações. Segundo, a gente precisa tomar alguns cuidados, né, na Wikipédia, sobretudo na Wikipédia em português, né, como eu disse anteriormente, nem toda a informação que a gente acessa na Wikipédia são informações muito confiáveis, né, em alguns casos sim, em outros casos não. Eu vou dar um exemplo, né, aqui, hoje, utilizando o verbete wushu em português e depois mostrando um pouquinho também o verbete Chinese Martial Arts, né, que seria o correspondente desse verbete na Wikipédia em inglês, tá, e eu quero mostrar algumas coisas com isso, né, em particular, né, alertar as pessoas que usam esse mecanismo de que a Wikipédia em português para artes marciais, em particular para artes marciais chinesas, é bastante ruim, é bastante ruim, eu quero deixar bastante enfatizado que nós precisamos melhorar os conteúdos de artes marciais na Wikipédia brasileira, né, porque vocês vão ver, isso vai ficar claro no exemplo que eu vou mostrar aqui agora. Eu entrei aqui, né, eu fiz aqui a pesquisa na Wikipédia, entrei no verbete wushu, né, em português, eu digitei wushu e entrei aqui e eu vim ler o que estava escrito. Esse verbete, né, eu também, durante algum tempo eu fui editor na Wikipédia, eu escrevia colaborativamente na Wikipédia e eu cheguei a mexer, inclusive, nesse verbete, que há um tempo atrás era bem curto, né, bem sucinto, também cheio de erros e eu tentei dar uma melhorada nele há uns anos atrás. Pelo visto, já mexeram de novo no texto e ele ficou bem ruim de novo, né, eu vou apontar aqui apenas alguns exemplos, a gente poderia pegar esse texto da Wikipédia sobre o wushu e do início ao fim descascar os problemas que ele traz. Primeiro aqui, ó, vou pegar como exemplo, quando está escrito, a escola Waija, né, as escolas externas, prioriza a prática visando o desenvolvimento externo, ou seja, desenvolvimento propriamente físico ou marcial, mais ou menos, tá, só em preciso, mas não está incorreto. Compreende os estilos de Kung Fu chamados duros, aqui já começa um problema, o que é duro, né, o que é estilo duro, né, louva-deus é um estilo duro, por exemplo. A maioria dos estilos externos se encaixa no estilo principal, Tongbei Tran, não tem nada a ver, Tongbei Tran é estilo principal de que, Tongbei Tran é uma escola, é uma arte marcial chinesa, né, não sei o que tem a ver com o estilo principal, Tongbei Tran, baseado no movimento de animais, tais como o tigre, louva-deus, o macaco, a serpente e a garça. Tongbei Tran nem é um estilo fundado em, baseado em animais, né, isso aqui foi tirado da cabeça de alguém e lançado aqui sem menor critério, né, aí continua, outros exemplos de estilo de Kung Fu externo são o Sansou, o Sansou não é estilo, o Sansou é modalidade, é luta, né, ou o Sandal, o boku chinês, né, e o Suai Chao, que nem o U Shu é, né, então aqui tá colocado que o Suai Chao é o U Shu, coisa que ele nem é, né, nem pode ser classificado como U Shu. Então é muito ruim, ah, depois aqui ó, expressão Kung Fu, criada por Confúcio, não sei de onde que as pessoas tirou que Kung Fu criou a expressão Kung Fu, desculpa, a expressão Kung Fu. Na verdade o que existe é a palavra Kung Fu dentro da palavra Confúcio, né, mas não foi Confúcio que inventou a palavra Kung Fu, Kung Fu é uma palavra, uma palavra, uma expressão da língua chinesa, né, mas não foi inventada por Confúcio. Tem uma outra parte aqui também que ele fala alguma coisa, ah, aqui mesmo. Aqui, o termo não era muito popular até a segunda metade do século 20 e por isso raramente é encontrado em textos antigos fora da Rússia. A pessoa convidiu China com Rússia no artigo sobre o U Shu, né, a pessoa que escreveu isso. E o mais curioso é que a Wikipédia tem editores que acompanham essas alterações e ninguém aqui colocou nada, né, não colocaram nem que o verbete tem precisões ou que tem equívocos, nada. Simplesmente que não tem nem revisores de qualidade na Wikipédia brasileira, na Wikipédia em português, para fazer revisão de conteúdo, né, sobre determinadas matérias, como no caso aqui das artes marciais. E aí é muito frustrante, né, como eu falei, eu já comecei a editar verbetes de artes marciais chinesas na Wikipédia brasileira e eu desisti, porque você fazia o trabalho e depois desfaziam desse jeito, né, criavam essas coisas. E aí como é que é interessante a gente ter uma estratégia para identificar se um verbete na Wikipédia é bom ou se é ruim? Uma das estratégias interessantes é ver a quantidade de referências, né. Você vê que é um verbete relativamente extenso, né, quando você vai lá nas referências tem só quatro referências, né, a maior parte delas aqui referências muito estranhas, dicionário de Budô, né, então você vai falar um artigo sobre o Ushu, a primeira referência é sobre um dicionário de Budô, né, que é uma outra arte, né, que vem de uma outra região, outro país, né. E tem duas referências, inclusive, aqui no dicionário de Budô, né, ou seja, não é o melhor material para se utilizar para se criar um verbete sobre o Ushu, né. Aí tem uma outra coisa aqui que parece boa, que provavelmente foi trazida de fonte secundária, isso deve ter sido tirado talvez do verbete em inglês ou de um verbete em uma outra língua e veio para cá, né. E depois a bibliografia. A bibliografia não tem nada a ver com as referências, isso é mais interessante, né. A bibliografia que está colocada aqui não tem a ver com as notas que foram feitas ao longo do artigo, né. E essa obra em particular, né, do José Augusto Maciel Torres, tudo bem, não vou falar que se é uma obra ruim, uma obra boa, mas não é uma obra acadêmica, né. Isso aqui, esse autor, um autor que tem vários livros, mas a maior parte desses livros são livros de divulgação, livros voltados a um público amplo, né. Ele tem livros, por exemplo, sobre Bruce Lee, sobre orientalismo, né, até sobre religiões orientais, né, mas não é um estudioso sobre a história mais acadêmica, né, e mais fundamentada das artes marciais chinesas, ou seja, o material utilizado, se é que foi utilizado, né, para compor esse verbete, é um material também inadequado, né. E aí tem um monte de problema, né. Quem conhece um pouquinho de história das artes marciais chinesas, lendo esse verbete sobre o Ushu, tem vergonha, sente vergonha, porque é vergonhoso. Daí, se a gente quiser comparar, né, eu falei que a gente ia comparar e entrar no verbete em inglês, da Wikipédia em inglês, no termo aqui, Chinese Martial Arts, se vocês procurarem o Ushu, vocês vão ver, até nisso ela é mais precisa, né, a Wikipédia em inglês, vocês vão ver que o Ushu entra como um esporte, né, e tem um verbete separado para Chinese Martial Arts, que é aquilo que em português aparece como Ushu, né, num sentido muito amplo e equivocado, né, incluindo até lá o Saitchau, né. Aqui em Chinese Martial Arts, em inglês, a gente vê um verbete muito mais bem construído, né, extremamente mais bem construído, né, e aí, e aqui sim a gente tem informações e informações de qualidade, informações precisas, que a gente pode levar a sério, né. Então, se o leitor dominar o inglês e quiser ter informação melhor, eu sempre recomendo a Wikipédia em inglês. Se tiver um verbete em inglês e português, fique com o verbete em inglês, né, via de regra vai ser melhor. Os verbetes escritos em português são horríveis, como aquele que eu dei o exemplo. é, vocês vão notar que muitas vezes vai aparecer assim, ó, essa sessão não cita nenhuma fonte, né, isso daqui é revisor fazendo o trabalho dele, né, vocês viram, né, que naquele, no verbete, o Ushu, em português, não tinha nem um box desse, né, falando, ó, tá, falta referência, ou a informação está imprecisa, ou o texto não é um texto enciclopédico, né, quando o trabalho é bem feito, aparece isso daqui no verbete, né, quando o trabalho de revisão é bem feito. E aí a gente tem, é, ideias, a gente pode levar mais ou menos em conta aquilo que está sendo informado, isso é muito importante, né, então é bom a gente saber que nessa sessão, Forms in Traditional Chinese Martial Arts, ou seja, nos Taolus, nas formas das artes marciais tradicionais, há informações lançadas aqui que carecem de fontes, né, então tudo bem, se eu estiver lendo aqui o verbete, eu posso de repente não levar muito em conta o que tem de informação aqui, ou levar em conta, mas não levar a ferro e fogo, né, não tomar como uma verdade absoluta, né, é, vocês veem que é muito mais detalhado, né, traz muito mais informações, e quando chega lá no final aqui, ó, referências, enquanto aquele outro lá brasileiro tinha quatro referências, aqui tem quase 80 referências, né, se a gente olhar nas referências, nas próprias referências tem nome de autores e de obras, né, então a gente tem aqui, o Ankyo Kit, tudo bem, isso aqui é um autor também não acadêmico, mas é um bom divulgador, né, é, de arte marcial, um mestre, né, que mora nos Estados Unidos e que divulga bem arte marcial, né, que tem bons manuais de arte marcial, o Adam Sue, esse aqui também, ele também é um praticante, também um mestre, mas também um acadêmico, ele também tem estudos acadêmicos, inclusive, né, sobre as artes marciais e por aí vai, né, a gente vê que tem na bibliografia utilizada, né, para configurar o verbete, apoio em bibliografia boa, né, em material bom, né, então a gente sabe que as informações vêm de locais confiáveis, né, de obras confiáveis, né, que a gente pode tomar como boas informações, verdadeiras, né, ou pelo menos fundadas, bem fundadas, né, bem fundamentadas, né, isso é muito importante quando a gente vai na Wikipedia, então, fica aqui a nossa dica, a nossa sugestão, para quem estiver procurando mais informações sobre artes marciais, que use a Wikipedia, de preferência use em inglês, e sempre tome cuidado para ver se aquele verbete é um verbete bem construído, bem revisado e apoiado em material que pode ser levado com seriedade. Obrigado.